Música Ei, hoje não me escape, eu quero te sentir Louco pra ver você colar em mim Eu tô parada a hora só mirando até Caramba, esse teu corpo tem poder Vai sendo bem assim, debulando só pra mim E aí a gente acaba lá em casa Tá brincando com fogo, olha, isso é perigoso Já vi que a cena vai ser censurada Ai, ai, pra frente e pra trás Não para, eu quero mais Exita-me Pra cima e pra baixo, o povo no compasso Exita-me Pra frente e pra trás, não para, eu quero mais Exita-me Pra cima e pra baixo, o povo no compasso Exita-me Ei, hoje não me escape, eu quero te sentir Louco pra ver você colar em mim Eu tô parada a hora só mirando até Caramba, esse teu corpo tem poder Vai sendo bem assim, debulando só pra mim E aí a gente acaba lá em casa Tá brincando com fogo, olha, isso é perigoso Tá brincando com fogo, olha, isso é perigoso Exita-me Exita-me Pra frente e pra trás, não para, eu quero mais Exita-me Pra cima e pra baixo, o povo no compasso Exita-me Pra frente e pra trás, não para, eu quero mais Exita-me Pra cima e pra baixo, o povo no compasso Exita-me 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 Exita-me